Tô vendo bolsa aí, então vamos ver se a gente consegue, né? Expresso Primeira vez estudando essa máquina aqui deles, vamos ver Muito bom Agora eu vou pegar o quê? Meu pires Vou levar ela pra mesa, o cafezinho saiu Deixa eu mostrar pra vocês O cafezinho saiu Tô aqui Tudo que tá aqui, você pode pegar sem precisar chamar ninguém, tá? Você vai pegando o que você vai querer comer Aí, gente, é no embarque, é depois do embarque, tá? Antes do embarque não tem, então se você vier com a sala VIP querendo antes do embarque, você não vai ter Tá? Então só depois do embarque, ó A sala, tá ok? Eu vou mostrar pra vocês Tá vazia Tá? Praticamente E aí eu vou mostrar pra vocês a sala VIP O tamanho da sala VIP Vou dar uma volta com vocês Pra gente poder conhecer aqui Ó Sala bonita, ampla Ó Ó Parte mais importante, né? Bebidas Lanches Ó Agora no café da manhã Tô achando que tá legal, viu? Ó Razoavelmente, tá? Ó Frutas Tá? Pães Lação Uma sala Aparentemente pelo horário Tá tranquilo, né? Então Eu vou tomar um cafézinho aqui agora Vou dar mais uma voltinha com vocês Pra vocês preencher a sala Mas é uma sala Ampla Bonita Espaço pra criança Espaço a kids Ó Espaço kids Todas as salas Tem o O painel Aqui é uma área de descanso Aqui ó Uma área de descanso A sala é ampla, viu? Bonita Gostosa Ó Aqui é o banheiro Recepção Essa sala tem um outro espaço ali E eu não consigo chegar nela Porque eu vou perguntar como que eu faço Mas eu vou tomar um cafézinho por enquanto Porque eu tô com vontade de tomar um café agora Adivinha vocês o que eu vou fazer agora? Hã? Tomar um cafézinho Aqui ó Aeroporto 24 E aí Vamos ver qual que eu vou pegar aqui ó Café Esse DNT não Acho que vou nesse aqui ó Turma um bolso aí Então vamos ver se a gente consegue, né? Ó Expresso Primeira vez estudando essa máquina aqui deles Aqui, vamos ver Muito bom Agora eu vou pegar o meu pires Né? Vou levar lá pra mesa Ó Cafézinho saiu Deixa eu mostrar pra vocês Cafézinho Saiu Tô aqui Tudo que tá aqui Você pode pegar Sem Precisa chamar ninguém, tá? Você vai pegando O que você vai querer comer Eu vou pegar aqui um Eu queria um pãozinho Como não tem Vou nesse daqui ó Vou mostrar pra vocês Vou pegar esse daqui ó Tá vendo? Esse pãozinho Com um cafezinho E um bolinho só Um croissant E agora eu vou sentar aqui E tomar um cafezinho Depois eu volto com vocês já já Gente, então vocês viram aí Quando você sai do raio-x Vai virar à direita Pela Blitz Free Entre os portões 7 e 8 Você segue reto Você vai seguir o portão 7 e 8 Vai ter a loja da Victoria's Secret E a próxima loja já é A sala VIP VIP Club Aeroportos Tá? Aqui de Montevidéu Pra acessar a sala VIP De Montevidéu É através dos três benefícios Que nós temos aí no Brasil Então seria Lounge Key Priority Pass E o Dragon Pass Esses três programas Eles aceitam aqui E aí cada acesso É mediante ao que o banco Te dá de acessos Se o seu cartão tiver dois acessos Você pode entrar com duas pessoas Você e mais um Isso dependendo da regra do banco Por exemplo Se o Tandero E o Nick Visa Infinity Ele não aceita você entrar com o acompanhante Tem dois acessos Mas os dois acessos É apenas pra você titular usar Se você passar dois acessos de uma vez só Eles podem descontar 32 dólares Do passageiro que você usou Então Não vale a pena arriscar Então tem que ler as regras E onde você vê isso? No seu aplicativo Do Lounge Key Através do Visa Infinity Do Lounge Key Através do Master Car Do Lounge Key Através do Sobretão Elo O Priory de Pés Através dos cartões Que tem Priory de Pés no Brasil E Dragon Pass Através dos cartões Que é o Visa Airport Company Que te dava acesso A sala VIP O que eu encontrei aqui Eu achei uma sala ampla Por ser um voo internacional Eu achei que a sala VIP Ela não é essa Então, nossa, que maravilha Ainda mais por ser um voo internacional Vocês viram O que eu estou mostrando com vocês Por fotos e vídeos Os alimentos Talvez faltou um omelete Que faltou alguns lanches diferenciados Por ser uma sala VIP Por exemplo, no Brasil Nós temos aí Variadas salas VIPs de escolha A escolha do cliente Terminal 3 Tudo bem que a gente não compara Um país com 215 milhões de pessoas A um país que tem 3 milhões e meio No caso aqui, o Uruguai Montevideo, se não me engano Tem 1 milhão e 300 mil pessoas Então é pequeno São Paulo praticamente tem 14 milhões De 12 a 14 milhões E aqui tem 1 milhão e 300 Assim, é desproporcional Tudo bem, mas a sala VIP Achei bonita Limpa Você pode ver que a sala é bonita Limpa Ampla Talvez o horário que eu esteja aqui Que eu estou aqui Está vazio praticamente Talvez no horário de pico Deve dar um movimento Mas talvez não deve lutar No entanto Eu vi aqui Os bancos daqui Estão batendo muito forte E o cartão com o Priority Pass Então pode ser que o Priority Pass aqui Por exemplo, através do América Express O Scott Bank lançou o Platinum Metal Essa foto que eu estou mostrando para vocês E ele vem com o Priority Pass E eu perguntei na sala Se eles aceitam o América Express Fora do Brasil Ela falou que aceita mediante Eu perguntei se ela aceita o América Express Aqui e o de fora O de fora aceita através do Priority Pass Ou seja, todos os cartões da América Express Que vem do Priority Pass Eu teria o acesso aqui na sala VIP Certo? Ali é o Sagom Olha o tanto de gente Fora da sala VIP Ali é a entrada Da sala Painel, nosso voo é esse daqui Galatã, São Paulo Portão 4 Galatã, São Paulo Galatã, São Paulo Então, aqui é a sala VIP de Montevidéu Terminal voo internacional Para vocês aqui no Brasil Meus amigos do canal Cartões de Crédito Alta Renda Conhecendo mais uma sala VIP internacional para vocês Eu espero que vocês tenham gostado de vídeo Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti